Oi gente, eu sou a Karol Nakamura e vim aqui dar uma dica muito especial pra vocês de um produto que eu conheci, tô usando e tô amando. Nossa vida é uma loucura, né? Essa correria do dia a dia, trabalho, filhos, estudos, tudo isso acaba fazendo com que tenhamos uma má alimentação, não ingerindo os nutrientes necessários pra manter os nossos cabelos e unhas saudáveis e bonitos. Mas ó, foi justamente pensando nisso que a Inovelli Hair & Nail, através da sua fórmula exclusiva, fornece os principais ativos que são fundamentais pra saúde dos nossos cabelos e das nossas unhas, proporcionando assim a beleza de dentro pra fora. Faça como eu, experimente! Tchau!